Estou aqui com o seu Laércio. Está feliz, seu Laércio? Estou sim. Feliz demais? Dois anos de aluguel pago, a gente está pagando agora. Estamos esperando os comprovantes saírem. Enquanto os comprovantes saem, o pessoal está te mandando perguntas aqui. Você pode responder? Posso. Vai responder sinceramente? Vou. Então vamos lá. Perguntas com o Laércio. O Miguel está perguntando para o senhor aqui. Como durar mais tempo na cama, seu Laércio? Oh, meu Deus, que pergunta doida é essa? Eu acho que é dormindo. É, dormindo. Como durar mais tempo dormindo? Como dormir mais confortável? Conseguir dormir mais? Agora consegui dormir mais. Você está conseguindo? É. E como é que você está fazendo isso agora? Como é que você faz para dormir bem? Como é que você faz para dormir bem? Aí eu já não sei a resposta. Não? Só dorme. Só dorme. Tenta, dorme e está bom. Porque dormir eu não posso, não dá para falar mais nada. A Terezinha está perguntando para o senhor se o seu problema de vista é irreversível. Se ele tem cura, seu problema de revista. E se não tem como fazer uma cirurgia para voltar a enxergar. Não, não. Essa aqui. Essa aqui. Eu perdi ela total. 100%. Perdi. Agora eu não tenho certeza se ela volta a funcionar. Tem que levar no médico, né? O polícia é quem vai falar. Ah, certo. A outra você enxerga um pouco. Agora a outra eu enxergo, mas essa aqui está trabalhando essa. Entendi. Então a gente vai já no médico com ele. A gente vai levar ele no centro médico dos olhos. E aí a gente vai ver tudo em relação tanto a essa vista quanto a da outra. Certo? Certo. Aí a gente mostra. Tanto você quanto o Marcos a gente vai levar no polícia. Vamos lá. A Zurilda está perguntando para o senhor. Onde está a sua família? E se sua esposa já faleceu? A minha esposa já faleceu. Já vai completar três anos. Três anos. Você sente muita saudade dela? Sim. Demais. Demais? Demais. Nem é bom falar. Deixa quieto. E o resto da sua família? E seus filhos? Oh, meu Deus. Isso não é para o senhor lá, não, meu amigo. Não, esquece. 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 Sua filha. Seus filhos. Está tudo bem. Eu não sei que eles costumam. Quem está ligando para mim agora? Só uma filha. Só uma filha? É, uma filha. Que o senhor já falou. E uma neta. E uma neta. Só. O resto dos filhos ninguém quer saber. Ninguém. Ninguém. Todos viraram as costas para mim. Ah, mas não fica triste não. Agora nós estamos aqui pagando aluguel. Esquece. Estamos aqui felizes aqui. Vamos tomar um cafezinho ali. O Marcos está cheiroso no carro te esperando. Você não precisa ficar triste. De onde a sua esposa estiver, ela vai estar feliz por você. Não precisa ficar triste, meu amigo. Tá? E a gente está aqui para te ajudar agora também. Para ser seus amigos. A gente vai te encher o saco sempre. Tá bom. Tá bom? Vamos tomar um café depois daqui? Vamos. Vamos? Vamos. É isso aí. Ó, mas quero ver você feliz, hein? Sem choro. Não, não. Não, é que eu... Da sua esposa? Não, mas ela está feliz em algum lugar, onde ela estiver. Né, Miguelzinho? Com certeza. Certo? A Nia Oliveira falou assim, ó. Não é uma pergunta. Somente quero dizer que o seu Laeste transmite muita praz. Você é uma gracinha. Obrigado. Você é uma gracinha, Sal. O pessoal vê você, sente paz. Acha que você é um cara bacana. Graças a Deus. Eu sou muito honesto com a pessoa. Você é honesta? Uma pessoa honesta? Graças a Deus. Você é uma pessoa gente boa. Todo mundo está gostando do senhor, tá vendo? Quantos amigos você tem agora? Só que eu repara, eu repara que eu estou chorando. Eu sinto falta da minha esposa. Não, mas a sua esposa não, onde ela estiver, ela está feliz no senhor. Tá bom? Mas todo mundo te ama. A Flávia está perguntando para o senhor. Está falando que está amando acompanhar você, acompanhar todos nós. E ela perguntou se depois de toda essa repercussão, seus filhos apareceram. Depois de tudo isso? Por enquanto não apareceu. Só apareceu uma filha. Uma filha sua? Só. Só? Agora ela participou de ajudar tudo, mas isso é porque vocês estão me ajudando. Aí abriu a consciência dela e ela está te ajudando agora? A consciência dela pesou e ela veio me pesando para mim e disse que vai me continuar, vai me continuar a fazer as coisas, a limpeza de casa. Ah, ela está te ajudando com a limpeza e essas coisas? Ah, tem uma brinca de aviso, ela disse que vai fazer. Ah, estou bom? Então, que bom, né? É. Graças a Deus. Que bom que abriu a consciência dela. Você está bem, então? Estou bem, graças a Deus. A Patrícia, ela quer saber do senhor o que que você fazia quando o senhor estava em forma, quando você tinha família, qual que era o seu emprego? O que que você trabalhava do que? Ah, eu trabalhava na CBTC. Você fazia o que lá? Através de ônibus? Eu era cobrador de ônibus. Ah, você era cobrador de ônibus. Você trabalhou muitos anos. Você aposentou lá? Me aposentei pela CBTC. Ah, legal. Você tem saudade do emprego ou não? Eu tenho saudade de voltar à minha atividade para trabalhar. Você tem saudade. Mas, infelizmente, a minha saúde não está competendo para isso. Para isso. Mas vai melhorar, vai melhorar essa saúde aí. Daqui a pouco você vai dando um mortal para trás aí. Sabe dar um mortal? Eu quero seguir para frente e cuidar da minha saúde e voltar às minhas atividades. A Leandra Binotto está te perguntando quem é o Alex na sua vida. O que que eu represento na sua vida? Um irmão é tudo. Devo obrigação a ele e a vocês que estão me dando a falta. Você tem com maior carinho, meu amigo. Você é um amigo para mim. Você é um amigo e um amigo que não é amigo. É um filho meu. Oh, que honra. Fico exagiado, meu amigo. Porque eu não esperava você fazer o que você está fazendo na minha vida. Então, eu tenho pedido a você e considero você, não como um amigo, como um filho meu. Obrigado. Eu fico muito lisonjeado de verdade e fico muito grato em te ver feliz assim, tá bom? Alegre está eu, meu coração aberto. Estou contente. Estou contente. O Germano está perguntando para o senhor se você está se sentindo mais feliz agora. Estou feliz e alegre. E quero cuidar da minha saúde para viver mais. Para aproveitar. Os dois anos de aluguel pago. Os dois anos que está pagando. Você vai viver mais de 10 anos, meu amigo. Mais de 20. Vai viver muito ainda. Vai cuidar da sua saúde. A gente vai te ajudar. E está isso aí. Tem que cuidar da alimentação também. Não ficar comendo besteira. Está bom? Está bom. A Rose está falando aqui. Não é uma pergunta. Eu só queria dizer que eu amo o senhor Laércio e ele me faz lembrar do meu paizinho. Deus te abençoe. Está vendo? Você faz lembrar do meu paizinho dela. Viu que imagem bonita? Muito bonita mesmo. Muito bonita. Então, eu vou estar no lugar do pai dela. Manda um beijinho para ela. Um beijo. Um beijo para o senhor. É isso aí. E aquele abraço. Viu? É isso aí. Está vendo? Só que imagem bonita que o senhor está passando. Está feliz? Estou feliz por saber os carinhas que as pessoas estão tendo por ele. É isso aí, meu amigo. A Josiane estava perguntando aqui para o senhor. O que ela quer saber se agora o senhor pomposo vai querer arrumar uma namorada. Ai, meu Deus. Eu quero. Mas primeiro eu vou me cuidar. Arrumar os dentes. Prioridade. A minha saúde. A minha saúde. Tudo. E bola para frente. Quem sabe o dia, né? Quem sabe se parecer uma pessoa de respeito, uma pessoa que me trate até o fim da vida. Porque não estou novo mais. Talvez eu possa ter uma oportunidade até o fim da minha vida. É isso aí. Cuidado com as interesseiras, hein? Porque agora o senhor é muito famoso. É verdade. É verdade. Eu não sei o que a Margareth quis dizer com isso. Mas ela falou assim para você, ó. Eu sou viúva, seu Laércio. Oxê. E eu também sou. Olha, ó. De repente. Ué. De repente. Conversando bem. Conversando se entendo. Entrando num acordo. É, só ela veio para fazer isso aí. Ô, Larso. Peraí, fiquei preocupado agora. O que é isso aqui? Você está tomando corote? Não. É fichaça? Estou tomando água da igreja. É água da igreja? Isso aqui parece uma garrafinha de corote? É, na água da igreja. Ah, não. Água dos maiores milagres. É. Ah, eu fiquei preocupado. Achei que você estava tomando uma. Não, eu não bebo. Está tomando uma aguinha, né? É. Só aguinha. É água mesmo. É água. Estão vendo aqui, ó. Só ouro. Não é cachaça disfarçada, não, né? Não, essa aqui é a água do meu pai. Meu Deus. Que bom. Ele é meu pai verdadeiro. Graças a Deus. Bom, então é isso, meu amigo. Tudo em paz. Já fomos lá pagar seu aluguel. Compramos o fogão. Compramos o guarda-roupa. Compramos o liquidificador. Compramos tudo. E agora, só falta ver agora os negócios do seu nome, né? Para a gente arrumar lá o seu nome também, né? É, é. Para você voltar a receber seu luas por completo. Certo. Certo? Tá bom. Então, terça-feira eu vou te levar no oculista, para você ver sua visão também. E depois a gente vai levar você no médico para fazer um exame geral aí, certo? Tá bom. Tá bom? E manda um abraço para aquela moça que falou que é viúva. Ah, que é viúva. Você gostou, né? Um abraço aí, ó. Manda você. É, manda um abraço para ela. Um abraço para você que é viúva. O Solárcio ficou feliz ali, ó. Eu fiquei feliz em saber que ela também é viúva. Como eu sou, ela é. É, isso aí. Que de repente, né? Não tem compromisso nenhum. De repente a gente pode juntar aí as passas de dente. Quem sabe? Falou, Solárcio. Obrigado, viu? Sua simpatia aí. A gente ajudou. Adorou te ajudar hoje. Adorou tudo o que aconteceu aqui, tá bom? Eu adorei tudo o que está acontecendo na minha vida. Devo obrigação ao Alex, que está no meu lugar. Que Deus pôs ele no meu caminho. Ô, meu amigo. Obrigado eu. E agradeço a todos que estão me ajudando e que ainda estão me conferindo comigo. Esses são sem palavras. Estão sempre aqui assistindo, comentando, compartilhando. Estão sempre ajudando. Um abraço para todos vocês. Sem vocês isso não seria possível, né, Solárcio? É a mesma coisa eu digo. Um abraço para todos. Até a próxima. Tchau, tchau. E até a próxima. Se Deus te ajuda.